Traz aquela mãe de óculos de segunda-feira. Estou a ver um diploma nas tuas mãos. A menina de preto. A menina de preto, a ordem. Estou a ver um diploma. Receba a promoção em nome de Jesus. Receba, Pai. Em nome de Jesus. Receba a inteligência, receba a vida. Estou livre. Sentem dores em todo o corpo. Sim, Pai. Como se alguém estivesse abatindo em si. É verdade, Pai. Tem um problema de articulações. É verdade, você anda sempre a cair. E tem um problema de hiper tensão. Tensão alta. Sim, sim, Pai. E já te aconselharam que a mamãe tinha que andar calma. Senão pode pegar uma trombose. Sim, sim. Mas como andar calma lá em casa. Com todos os problemas que eu tenho. Lá em casa. Deus me disse para dizer a ti. Todos os teus problemas estão resolvidos. Muito obrigada, Pai. E a partir de hoje haverá paz, alegria e restauração na sua casa. E a mamãe está completamente curada. Muito obrigada, Pai. O teu sofrimento acabou. Obrigada. Em nome de Jesus. Vai, está livre. Olha para mim. Olha para mim, amor. Como se sente agora? Tu me senti um pouco aliviado, já. Seu sofrimento acabou. Agora vai, alegre-te e celebre. Muito obrigada. A família destruída está restaurada. Muito obrigada. 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 Obrigada.